O chefe de Estado, João Lourenço, abordou esta quinta-feira em Luanda com o presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Meio Príncipe, Siaste, José Manuel Imbamba, questões relacionadas com as tarefas da Igreja Católica no âmbito do acordo-quadro existente entre o Governo e o Vaticano. Abordado pelos jornalistas à saída do encontro, José Imbamba esclareceu. Foi um convite que recebemos no quadro das consultas e das conversas que Sua Excelência, Sr. Presidente, está a ter com as entidades religiosas para estreitarmos primeiro as relações, tanto no caso da Igreja Católica, no quadro do acordo-quadro que existe, que regula as nossas relações, refletirmos sobre aquelas tendências religiosas que tendem a perverter a paz social e a agredir a integridade das famílias angolanas. Outro assunto que mereceu atenção, segundo o presidente da Siaste, esteve ligado ao programa das celebrações dos 50 anos da independência nacional, a assinalar-se a 11 de novembro de 2025. 2025.